Música Declaração, né? A torta o secretário-geral do Conselho, Júri de São Partido Cunto, Rubem Carvalho Pereira, Liru-se Conferência e Imprensa, Nebehalau e Ria Residência, Presidente do Partido Cunto, Manlewana, Sexta Semana, né? Relaciona a declaração cidadão indonesia, Neenrua e Ria Campanha, Partido CNT, Nebehalau e Acampo, Futebol Maliana Katak, Se derretam documentos nesse cartão eleitoral, O passaporte, Rússia e Estrutura Cunto, O que vota para o Partido Cunto. O meu bem, Rubem Carvalho Pereira, Liru-seita, o que clarifica para o público Katak, Partido Cunto nunca rala a falsificação de documentos, Mas se derretam no estrangeiro, E o que não é? Não é o seu parte competente, E o que investiga, caso não é? Ato alerta para o povo do Timor-Leste, Conabá, intervenção política, Partido CNRT, Neenian, E o dia 11 de maio de 2023, E o comício E o campo futebol maliana. E a intervenção política, O que eu quero dizer é mostrar documentos com a falsificação, Documentos com o passaporte e com o cidadão estrangeiro. O que eu quero dizer é mostrar documentos com o passaporte e com o cidadão indonesia. O que eu quero dizer é o momento. A nessa, secretária-geral, Conselhos de Interação do Partido Cunto, JunT�, membro do toma, JunT�, presidente, Atu Htı suba, órgão competente-se, Anessa Polícia, Nacional do Timor-Leste, Força de Defesa Nacional do Timor-Leste, Nomes emigração-se, a alfândega, a instituição relevante, ato imediatamente a capturação de um cidadão na rua Nebema, que participa do Comissão de Sanerténia e Amaliana. Objetivo, a alfândega, 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 a O Partido do CNRT, com a estrutura de município de Bovonaro, apresenta provas com falsificação de documentos do Ministério Público. A mí, pronto, vai responder ao Tribunal. O Partido do CNRT, com a estrutura de município de Bovonaro,